da terra, Fernando Ferreira, o treinador de guarda-defeira de 6ª época de Benfica e agora Bruno Lache, o treinador do título do 37 da Reconquista. Grande aplauso para Bruno Lache. Um dos momentos da noite também, tira agora uma camisola e mostra para os adeptos. Aí está com o número 37 e dedica a Jaime Graça. Jaime Graça é o nome dedicatória, aqui em especial, um momento também de grande emoção de Bruno Lache. A gratidão é uma qualidade que não é para todos, é para um homem enorme como Bruno Lache, na estatura e na dimensão humana, o Sr. Bruno Lache. Que grande atitude, transportando a camisola com o nome do seu ídolo, Bruno Lache. Grande momento, lembrando o lendário Jaime Graça, grande glória do Benfica. Tiago Ferreira Pinto, também vai cumprimentando Luís Filipe Vieira, Luís Costa, Bruno Sá, Ricardo Lemos, toda a estrutura, que trabalha todos os dias com os jogadores do Benfica. Eles são campeões e bem merece, sobretudo, Tiago Ferreira Pinto.